Professor, o senhor tem em entrevistas e palestras recentes sido um crítico bastante contumaz do que a gente chama de pensamento mágico. Como que um conceito, uma sensação ainda tão medieval prevalece em 2021 e qual o papel que a política e os políticos têm desempenhado nessa preservação do pensamento mágico entre as populações? Bom, um dos mais extraordinários de minha vida foi a revival de pensamento mágico, mesmo em um momento em que a ciência se tornou dominante, e certamente dominante, sobre tradicionais religiosos de pensamento. Parto do problema é que nós fazemos a ciência de pensamento quase religioso. O problema é que nós fazemos a ciência de pensamento mágico ou a ciência de pensamento mágico, ou algum outro problema. E a resposta de ordinary pessoas a ser pedido para ser pedido a ciência de pensamento mágico é talvez um sábado sábado, porque ciência não é uma seta de dogmas que você precisa de confiança em. É um método, é um método, é um método de testar as hypotheses, e é nunca mais settled e final. O problema é que quando ordinary pessoas revoltam contra ciência, eles endem up believing em magia. E um exemplo de isso é a revival de anti-vacine mysticism, crazy beliefs about vaccines, que predate a pandemia, mas became muito widespread quando a vacina começou a ser disponível. Now, politicians did a part in making this magical thinking spread. There's no question that politicians on both the right and the left cast dispersions on vaccines, as well as on masks and other measures to try to contain the pandemic. But the real damage has been done on social media by big tech companies such as Facebook that did nothing to prevent the spread of misinformation and disinformation. And this predated the pandemic. The anti-vax movement has a long history online. And unfortunately, we underestimated its power. And who knows how many people have now lost their lives because they believe some crazy theory that they came across online about the danger posed by vaccines.